E aí pessoal, tranquilo? Se você procura uma placa de vídeo a 300 reais, perde 300 reais para rodar jogos, esse vídeo vai servir para você, mas não só para você, para quem procura SSD, memória RAM, placa mãe, outros tipos de placa de vídeo e, enfim, é um vídeo de mega promoções que está tendo lá no AliExpress. O que acontece? Aniversário do AliExpress, que é em março. Então eles comemoram tudo, cara, e para comemorar eles vão lá e jogam um monte de cupom para a gente. Então os cupons ainda estão funcionando. Esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 6 do 3, que é o dia das promoções, e ele vai ser postado hoje, dia 6 do 3. Beleza? Então vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem. O câmera, que é o Felipe, está aqui atrás já fazendo a conversa com a gente aqui, inclusive, para ajudar aqui nos argumentos. Com certeza, estou esperando aí, cara. Vamos ver, vamos ver o que vai ser isso aqui hoje. Promoções arrasadoras aí. É isso aí, cara. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Espero que vocês gostem, seu like é muito importante. E olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é esse Recomendados do TecnoArt, que também tem os cupons de desconto, tá? Provavelmente quando você estiver assistindo vai estar mais cupons de desconto, além desses aqui, certo? Sim, é uma página dentro do nosso site que a gente tem aqui, ó. E aqui vocês podem conferir que é uma página que está em construção ainda, mas tem bastante coisa interessante, como por exemplo, os cupons de desconto, tá? Então, esses cupons aqui já estão liberados para uso no AliExpress na maioria dos produtos. Aqui embaixo eu coloquei alguns produtos que estão valendo a pena e que, na realidade, volta e meia eu falo deles, tá? Então, não necessariamente que eles estão valendo a pena agora, mas a maioria tem uma promoção ou outra, certo? E provavelmente também eu vou deixar os produtos que eu falar aqui nesse site aqui, certo? Que é o nosso. Então, vamos lá. Outro detalhe importante antes de a gente começar, nosso Telegram. Sim, eu sempre coloco promoções, como você pode conferir, lá no Telegram. Então, a galera gosta bastante, tá? E é isso aí. Primeiro item, começando aqui pelo primeiro item, um SSD NVMe M2 da Cuso. Basicamente, o SSD aqui, ó, ele tá bem barato, tá? NVMe é uma alta velocidade, né? Bem melhor que um SATA, por exemplo, né? E a gente tem aqui, e nós temos aqui boas avaliações. Além disso, além disso, tá dizendo que ele tem 2.300 MB de leitura e 1.800 MB por segundo de escrita. É bastante coisa. Um SSD de 500 GB, ele tem um cupom de loja de 80 reais. E ele é automaticamente adicionado. Então, pessoal, olha só, o resumo aqui, ó, R$ 233,00, um SSD M2 de 500 GB, certo? E tá aqui, ó, já R$ 84,00 de desconto, R$ 149,00, preço de SSD SATA 3. Preço de SSD SATA 3, bem legal, com a velocidade de um M2, tá? Vamos partir agora para um outro produto. Olha aqui o que chegou. Sim, é um anúncio novo, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Só que tem um porém. Felipe, uma coisa que eu tava vendo aqui, é que essa loja aqui, ó, que eu selecionei, a RX 580 mais baratinha, olha só, pessoal, de R$ 393,00, tem alguns cupons, tem na realidade um cupom, não, um desconto progressivo, não é um cupom isso aqui, certo? Quanto você mais gasta, mais você ganha, digamos assim, né? R$ 393,00. Essa loja aqui, foi a que eu comprei a GTX 960 em 2019. Eu lembro dessa loja até hoje. Rua Poo Store. Que sério, Bruno. Sim. Rua, nome da loja? Rua Poo Store. É, nome tão comum também, né? É nome chinês, cara. É nome chinês. Mas enfim, vocês devem lembrar, quem assistia eu lá em 2019, lembra essa loja aqui, tá? É uma loja bem renomada, inclusive, sei lá, cara, bastante tempo aí no Express, né? E ela tá vendendo a RX 580 por R$ 393,00. Olha só, deixa eu clicar em comprar aqui. Então, pessoal, olha só que interessante isso aqui. R$ 353,00 com o desconto progressivo, que era de R$ 20,00 a cada R$ 150,00, certo? Só que tem mais um cupom de desconto. Ó, aqui no site, eu vou pegar esse cupom aqui de, sei lá, cara, esse Mark C6 aqui, tá vendo? E eu vou colocar aqui, olha só. Olha aí, R$ 319,00, cara, na RX 580. R$ 319,00. Que loucura, hein? Então, enfim, é isso aí, tá? Já viu o Express? Alguém já viu? Eu nunca vi o Express numa placa dessa. Mas tudo bem, vamos lá. Eu nem preciso, mas dá vontade de comprar. Dá vontade de comprar. E essa placa aqui eu vou comprar, tá? Você tá vendo esse vídeo? Já tá comprado. É, eu não podo, né? Quando a opção podo é assim. Que triste, cara. Outro produto aqui bem legal, o Ryzen 5 5500. É um baita processador aí pra jogos, pra multitarefa, pra edição de vídeo, qualquer coisa, cara. É um 6-core, né? Uns 6 núcleos, 12 threads. E tem um cupom de desconto aqui. Esse aqui não funciona os outros cupom de desconto, tá? Então, ele tá realmente no preço legal. 460 reais, mais 10 threads de desconto. Isso aqui tá perfeito. Isso aqui realmente tá perfeito. Próximo produto aqui, então, que eu vi na avaliação que é original, é o mouse da Feather, da Razer. Exatamente, tá? É o mouse de entrada da Razer, mas que já tem ali seu, sei lá, cara. É um produto premium, por mais que seja mais barato, tá? É um sensor intermediário. Você pode escolher preto ou branco. E também ele tem um cupom de loja próprio da loja aqui. Então, ou seja, você pode ter... É, não tem cupom de desconto. Na realidade, é sempre um bait, né, cara, essas lojas aqui. Tipo assim, o produto custa 200 reais. E aí, tem um cupom de desconto de 80 reais. Ah, legal, né? Em compras acima de 5 mil. É, é, é. É, aí não dá, né, cara? Só que tem um porém, ó. Compre 2, ganha 1%, compre 5. Pra que alguém vai comprar 5 mouse disso aqui, cara? Eu não sei. E ganha 2%. Tudo bem, tá? Mas, enfim, tá no preço legal. Então, eu já trouxe review dele no canal. Essa placa aqui tá legal também. Nossa, isso aqui tá muito bacana, pessoal. Uma RX 5500 XT que roda jogos em Full HD no alto. Alguns jogos no Ultra, tá? De 8GB de VRAM. É VRAM de sobra aqui pra você colocar o jogo realmente no alto, Ultra. Certo? 584 reais. O preço dela já tá legal. Agora, 20 reais de desconto progressivo a cada 150. Você clica aqui em comprar, ó. Olha só. 524 reais. Quase o preço de uma RX 580. Quase o preço de uma 580. Legal, né? Então, o link dela também tá na descrição. Dessas peças, em geral, estarão na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link do site, né? Desse aqui, ó. Olha só. Pra vocês explorarem um pouco mais aqui também, certo? Memória RAM da Jazzer. Memória RAM é que eu já trouxe no vídeo do canal. Eu gostei pra caramba. DDR4. Um Paint de 8GB, 3.200. Cursando 106 reais, tá? Então, daria ali basicamente 200 e... É, um Paint de 16GB também tá interessante, cara. 155 reais. Muito legal. Mais de 5 mil pedidos. É uma memória RAM bem interessante mesmo, certo? Então, 210 reais pra duas memórias RAM tá no preço bom. De verdade mesmo. Essa memória aqui, cara, ela tem muito desconto. E já foi testada no canal também. E é uma das memórias mais... Cá entre nós, uma das mais bonitas, tá? O que você acha, Felipe? Uma Cuso DDR4 aqui com RGB. Aquela que parece, sei lá, cara. Um cristal na RGB. Bem bacana. É legal, é legal. Bem similar aos... Asgard. Exatamente. Dasgard. Que é um RGB. Não é aquela luz forte, né? Meio opaca, assim, né, cara? Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito. E dá pra você customizar módulo aqui por módulo da luz, cara. Cara, sensacional essa memória RAM. Sensacional mesmo, assim. Tá? Chip de qualidade. O Hitsync ali, o dissipador, muito bacana. 274 reais, né? O jogo de 16 GB de memória. 3.200. Mais uma memória RAM que está valendo a pena que eu selecionei pra vocês. É a memória RAM da Gloway. Uma boa marca também. Essa memória RAM, em particular, eu acho que ela deve estar ali em cima da mesa, Felipe. Essa Gloway branca aqui. Ela deve estar em cima da mesa ali e vai ser uma das próximas pra fazer review. Mostrar? Mas... Hã? Dá pra mostrar algo? Não. Mas, enfim. Eu já comprei, já tá ali, já tá pra fazer vídeo e também tá com preço bem legal. Porque tá aberto, né? É, porque... É... É, por isso que dá pra mostrar se quiser. Se quiser pegar lá, pode pegar lá. 259 reais. 2 pentes de 8 GB, 3.200 MHz. Inclusive, tem os cupons de desconto. Obrigado. Olha aqui, ó. Já, inclusive, tá aberto aqui. Olha aí, ó. Aham. Aí, ó. Bonita, hein? Por essa eu não esperava, hein? Memória RAM e a Gloway. Que legal. Cara, essa memória aqui é bem bonita, cara. Que legal. O dissipador é bem bacana. Bom, enfim. Então, tá aqui. Cadê? Aham... Olha só o preço. 212 reais também. Exatamente o mesmo preço da Juhler. Então, vale a pena você optar por essa daqui. Além da Juhler. As duas são boas, mas essa daqui provavelmente é melhor. Placa-mãe A320. Já trouxemos o vídeo completo dessa placa-mãe aqui. Bem legal. Um Ryzen 5 4500. Um Ryzen 5 4600G. Vai muito bem com essa placa-mãe aqui, tá? Não vai tacar um Ryzen 7 aqui, que não vai dar certo. 353 reais. Com desconto progressivo e também com cupom de loja de 16 reais. Na realidade, isso aqui é bait também, tá? Mas, você tem 5 reais de desconto. Além dos 20... Dos 40 reais. É isso aí. Outra placa que voltou um preço legal, que eu acabo recomendando aqui, é a 6600M. Chegando perto dos mil reais, ela é uma excelente placa. Por quê? Roda jogos em 2.5K tranquilamente no médio. Alguns em 2.5K no alto. Alguns 4K no baixo. E a maioria, na realidade, acho que todos os jogos em Full HD no alto barra ultra. Então, é uma placa de vídeo muito legal. Tem 8 GB RAM. E já, claro, trouxemos o vídeo aqui no canal. Esse vídeo já foi muito bem. Trouxemos vários conteúdos e comparativos com ela. Montamos PC com ela. E esse aqui é da 521 RISC. E está... Um preço bem legal, tá? Não está na promoção. Vai estar num preço bem legal. Por isso que eu trouxe para vocês. Anúncio novo. Esse aqui também, um anúncio novo. RX 5500 XT. 5700 XT, na realidade. Essa placa aqui, ela... Como posso dizer, é concorrente da 6600M. Ela entrega, talvez, o mesmo desempenho, mas esquenta e consome um tico a mais. Ou seja... Só que ela está mais barata. Então, vai de você. Só que esse aqui é um anúncio novo, tá? E essa loja aqui, aparentemente, é nova também. Mas ela tem 100% de avaliações positivas. E tem 17 pedidos nessa placa de vídeo. Também deixarei o link dela na descrição. Xeon, eu não vou nem ficar muito tempo. Está tudo muito barato, tá? Se você gosta de Xeon e quer experimentar, agora é agora. Porque R$63,00 em um processador de 10 núcleos que roda... Claro, com uma placa de vídeo boa. Que roda Warzone com frame time liso, liso. Acima de 100 quadros. R$60,00 no processador. Não tem muito o que falar, né? Que diziam que o cupom funciona. Está aqui, ó. Um 2650 V4 da nova geração, tá? Mais atual. Não faz unlock turbo, mas isso aqui nem precisa. Vem com 16 GB de memória e também uma placa mãe X99RS9 com debug info, cara. Bem legal. E sim, você pode colocar o cupom ali de até R$600,00 para você garantir os R$30,00, R$40,00 de desconto. Acabei de testar e funcionou. E na Shopee, que também, se você não tiver confiança no AliExpress, tem alguns produtos interessantes. Como, por exemplo, um CPU Cooler padrão para processadores que não vêm com CPU Cooler. A gente já fez um vídeo completo desse Gamax aqui, ó. Gama 200, na realidade, da Game Max. Em vários íons, tá? Falei pros e contras e tal. Então, é um produto bem interessante para algumas pessoas. Sim, parece que Shopee também está tendo placa de vídeo, cara. Uma RX 580 de 8 GB por R$450,00. Fete gratuito. Bom, interessante. Tem umas coisas que até eu, até eu vou comprar para o canal aqui, tá? Por exemplo, suporte para a M4, essa base aqui, ó. Isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui é muito importante. E volta e meia a gente perde aqui, né, Felipe? Essa base aqui para a M4. Aquela basezinha aí para colocar o CPU Cooler. É muito importante isso aqui. Tem que estocar, né? Exatamente. Outra coisa interessantíssima, isso aqui vai servir para muitas pessoas, que é um espelho de placa-mãe personalizado. Cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui eu vou comprar para mim, na hora que eu montar um setup completo para mim, cara. Olha só que legal isso aqui. Você pode escolher a cor e você mesmo monta. Ou seja, você tem que destacar ali os ferrinhos, que não é nada difícil, provavelmente. Um caricatozinho dele, de unha. De unha, é. Então, enfim, é R$5,00, cara. E tem um frete também, né? E detalhe que na Shopee você também tem cupom de desconto, tá? Então, R$100,00 a cada mil, por exemplo, R$60,00 a cada R$600,00. Então, 10% de desconto aqui, algumas coisas bem legais mesmo em tecnologia. Também nós temos a nossa planilha aqui de produtos recomendados. Se quiser dar uma olhada aqui, eu vou deixar o link dela na descrição, certo? Mas, realmente, pessoal, eu convido vocês a darem uma olhada no nosso novo projeto, que é o site aqui, que tem alguns produtos bem legais. Enfim, você consegue dar uma olhada nos cupons também ativos. Se atualizar o cupom aqui, eu vou colocar, certo? E é isso daí. E links também de lojas diretas. E, claro, nossas redes sociais. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você quiser aprender montagem de computadores, eu adicionei 25 aulas no nosso curso de montagem. Atualizei algumas antigas, então está quase, acho que mais de 100 aulas nesse curso de montagem. E eu não aumentei o valor dele. Quer dizer, não aumentei o preço, porque o valor aumentou muito, tá? O preço dele continua a mesma coisa. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Você aprende montagem de computadores para sempre. Você não precisa levar mais para ser um técnico para montar ele, ou para desmontar, ou para trocar alguma peça, porque você já sabe porque você viu o nosso curso de montagem. Enfim, então é isso aí. E é isso aí. O que você achou, câmera, dessa promoção? Tá legal? Tá bom? Tá bom. Excelente, excelente. Os cupons ajudam muito, né? Ajudam muito, cara. Ajudam muito, né? Assim, a gente sabe que no Aliexpress, quando você compra, a gente tem esse ônus ali de taxa, às vezes, né? Quando você vai comprar uma placa-mãe. Cara, isso aqui já foi falado muito, né? Placa-mãe, ou placa de vídeo, ou até o smartphone, por exemplo. Você pode sim ser taxado em R$80,00, R$100,00, R$130,00, R$200,00, tá? E esses cupons ajudam aí, com certeza. Muito, inclusive, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida e comentários são disponíveis. E me fala nos comentários que peça dessas aqui você comprou, e qual dela você gostaria que eu trouxesse no canal. Porque, na realidade, eu quero trazer tudo isso aqui no canal, sendo bem sincero. Se eu não trouxe alguma coisa, a maioria já trouxe, né? Mas se eu não trouxe, eu quero trazer aqui pra fazer uma análise completa da peça, pra ver se realmente vale a pena. Então é isso aí. Nós contamos no próximo vídeo, aqui no meu canal. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí